Olá galerinha do Turubis, aqui é a Belori Games. Galerinha do Turubis, a Fox 7 nos convidou para uma festa de Natal. Se eu gostar desse vídeo, já tem seu Belori Kiss. Se inscreva no canal. E ative o sininho da noite que você gostou do seu canal. Tem um vídeo maravilhoso desse canal, então vamos lá, vamos lá. Vamos lá gente, e a gente já encontrou muita gente que a gente conhece, galera. Vai dar galerinha, a Roxy está aqui e a Cool Girl também. E o Jordan chegou, então é claro que cada um tem que pegar seu amorinho, vou até tirar uma foto. Esse outro vídeo, porque a Belori é parceira, né Belori, você é parceira. É verdade, eu acho que vou tirar muita foto hoje. Será? Será, Belori? Acho que sim. E menina, onde é que você está? Eu estou brincando aqui com o pessoal, Belori. Aí sim, aí sim. A gente está tirando muita foto, menina. É, mas eu gosto de tirar foto com a galerinha, né Lau? É verdade, Bela, é verdade. Oira! O que é isso, menina? O que é isso? Ah, você aqui é o meu burguinho, né? Então vamos lá, porque o Jordan chegou, temos que matar o lombardinho, né menina? É o lombardinho. O que é isso, menina? E, Bela, a Cougra virou a bebê. Ai, meu Deus, que fofinha. Eu vou tentar tirar uma foto aqui dela. Ai, meu Deus, Cougra. É que eu vou se mexer demais, né, Bela? Não, Cougra, ela vem se mexer. O que é isso? Ai, meu Deus, só é a Cougra. Olha, olha, se eu vou se mexer. Ela vai botar Drow Power. Gente, estamos aqui na casa da Poxet. O teste. E olha isso. O símbolo de Creator. Ai, meu Deus, gente. Eu não acredito como ela fez isso. É que ela é muito pra hora dela, muito pra hora. Vem cá, gente. Eu nem acredito. Ficou muito legal, Lau. Verdade, meu Deus. Eu até não tirei uma foto. Eu sabia? Ai, meu Deus, Lau. Eu amei. Eu também, eu fiz uma árvore dinantau gigante com uma árvore dinantau pequena. Não é pequena, né? É grande. É grande. Uma árvore zona. E essa aqui, gente, é a casa da Poxet de Natal. E o que eu vou comprar? Oi, Bela. Eu adoro esse ali. Ai, meu Deus, gente. Eu adorei a casa da Poxet. Ela foi muito linda. Exatamente. E a fonte de amar também aqui. E é claro que a gente não pôde. É falta de comer, né, Bela? Verdade, eu já tô aqui na cadeira da Roxy, galerinha. Eu tô aqui já na cadeira da Roxy, toda chique. Ai, mas eu sei que não vou ter essa nuvem. Meu Deus, menina, que louco. Eu já tô aqui tomando um chavinho. É muito bom, galerinha. E é também uma minha vida preferida. É sério, Bela? Sim, eu adoro verde água. É, mas tem gente que chama de azul. Mas eu acho que é verde água. Eu vou fazer, mas eu vou fazer, menina. E aí, menina, você tá aí na cadeira maior, você vai pagar as contas hoje, é? Ah, eu não. A Roxy não vai pagar as contas. Como assim? Você tá na cadeira maior, então você que vai pagar as contas. Você tá comendo mais? Isso, isso, gente. Então vamos lá, galerinha, que eu tô armando essa festa de 20 anos. Eu também. É a Poxet aqui, gente. Toda bonita. Agora é eu que sentei no seu lugar, menina. Ai, meu Deus do céu, mas eu tô armando no lugar aqui, olha essa. Que isso, ela sai em pé, não é de nada. Eu tô tentando sentar, menina. Ai, meu Deus do céu, tem muita gente legal aqui, né, Lau? Muito obrigada a Poxet por nos convidar. Isso mesmo, Bela. Muito obrigada a Poxet por nos convidar. Foi uma honra participar. Então, agora sai do vídeo, Lau. Bora. Vamos lá, que tu não é esse. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau, tchau, galerinha. E feliz anão. Uhul.